Pois é, galera, terremoto no Brasil. Vocês estão entendendo? Mais um terremoto no Brasil. Após a vinheta, eu vou falar um pouquinho sobre o acontecimento de hoje, dia 30 de agosto. Então, galera, mais um terremoto no Brasil, no estado da Bahia, mais precisamente em Mutuípe, que fica ali na região do Vale do Jequiriçá e também em Amargosa, ali na região do Recôncavo Baiano. Terremoto de magnitude 4,6 na escala Ritchie. Pois é. Algumas pessoas comentaram que deu para sentir também em Salvador. Esse tremor durou cerca de 14 a 20 segundos e ainda não há registros de feridos, ok? Professor, mas por que está acontecendo terremoto no Brasil? É a situação de 2020 que está fazendo isso? Não. Sobre a questão dos terremotos, não, ok? O que acontece? O relevo brasileiro é um relevo muito antigo e é um relevo muito desgastado. Então, partindo dessa ideia, como é um relevo muito antigo, relevo muito desgastado, pode acontecer falhas geológicas e, a partir destas falhas geológicas, podem acontecer tremores. No Brasil, há registros aí por ano de 200, 250 terremotos. Mas como eles têm aí uma magnitude muito menor do que 2,5, 2,4, nós acabamos não sentindo, ok? Só que tremores a partir de 2,8, 2,9, eles fazem com que as pessoas sintam, principalmente aquelas que moram em prédios e moram em alturas, em relação a prédios de 10, 15, 20 andares. E, infelizmente, esse de 4,6, ele é considerado aí um terremoto a nível de Brasil de uma magnitude muito alta. Mas, professor, tem como prever mais terremotos no Brasil? Então, como eu falei anteriormente, o Brasil tem aí, a partir do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre 200 e 250 terremotos no Brasil por ano. Com essa magnitude, muito difícil de prever se vai acontecer. Mas nós temos que ficar espertos, nós temos que ficar atentos. Mas, professor, o Brasil não é geologicamente estável? Sim, o Brasil está no meio de uma placa tectônica e longe dos seus limites. Mas, como eu falei, o Brasil tem um seu relevo muito antigo, muito desgastado. Então, os terremotos podem acontecer a partir de uma falha. Vamos torcer para que dessas magnitudes não sejam constantes e que a população esteja preparada para isso. Sabemos que a população do Brasil não é preparada para terremotos dessa magnitude, até porque é o nosso país, ele está geologicamente estável. Então, a ideia foi trazer para vocês aí a informação, a ideia foi trazer para vocês mais um acontecimento, infelizmente outro terremoto de grandes magnitudes relacionado ao Brasil. E espero vocês no próximo momento, ok? Tchau, tchau.